Salve galera, bem-vindos aqui a Adalive paraquedismo, eu sou o Dimas, instrutor, a gente está aqui em Boituba para fazer um salto de um cara muito maluco, o Alexandre, cadê ele doidão? O Alexandre está perdido por aí, o cara saiu de casa hoje, precisa ter ido na praia, mas vem saltar do avião, acho que ele tem algum problema, o cara está até comendo aqui, vai que é a última refeição, né velho? Vamos comer, né? Vamos comer, cadê a mulher? Vamos lá. E aí? Tudo bom moça? Tudo. Você está com medo? Eu estou. Se eu fosse com o cenoura, eu também ia ficar com medo. Está fruta, amarradona, como é o seu nome? Gabriela. É isso aí, Gabriela, bom salto para você, quer dizer, boa sorte para você, bom salto para a galera, para você, boa sorte. Obrigada. Essa vez vai dar certo. Tomara, velho, bota maior fé, vamos acabar esse estágio do cenoura aí, meu. Tá bom. É isso aí. E você, brother? Está na pegada? Na hora. O cara não está nem ligando, está comendo, nunca vi, eu estou morrendo de medo aqui, com a boca seca, o cara está mastigando. Pelo menos ele está tranquilo, né? É, a gente tem que estar tranquilo nesse salto. Vamos treinar no carrinho? Vamos. Guardar essa marmita do cara aí, vamos treinar. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos lá. Aê, vamos lá. Aê, vamos lá. Aê, vamos lá. Aê, vamos lá. Música Música